Música Olá, as inscrições para o transporte acadêmico 2023 em Chopinzinho estão abertas. O serviço é gratuito e leva estudantes a diversas instituições de ensino em cidades da região. A inscrição funciona em duas etapas. A primeira é online e feita no site do município. Já a segunda consiste na entrega presencial do comprovante de inscrição do transporte acadêmico, cópia de comprovante de residência, termo de utilização do transporte e o comprovante ou declaração de matrícula emitida pela instituição de ensino. Esses documentos devem ser entregues na Secretaria de Educação do município de Chopinzinho. Os interessados têm até o dia 27 de janeiro para realizar a inscrição. Essas e outras informações você confere no portal Selenauta em portalselenauta.com.br Oferecimento, portal Selenauta. A notícia certa você encontra aqui. Acesse portal Selenauta. Selenauta.